Agora o MMA brasileiro mais bombando, mais do que nunca, como é que estão as mulheres nesse momento? Então, agora as mulheres estão dominando lá no Brasil, ficam muito felizes aí, porque o MMA e o Muay Thai estão crescendo muito no Brasil, várias vezes eu vou fazer seminário lá e tem muita gente, eu fico feliz. Então, na verdade, o que eu estava falando, cada vez eu estou tendo, cada luta vem melhorando um pouco mais, eu acredito que eu estava mais calma, eu acho que eu estava vendo a onda de bater, estava vendo a oportunidade que dava para abrir, eu acho que com o tempo você consegue isso, ou com a idade, tomara que seja com o tempo, de luta, não de idade, mas estou muito feliz, eu acho que a Tônia é uma atleta dura, eu espero que ela tenha outra oportunidade na categoria dela, porque ela mostrou ali que é uma guerreira e, como eu falei para ela, acredito em você e eu posso ajudar ela a treinar a categoria dela. Demorou muito tempo para você chegar, conquistar o cinturão, você já pensa em defendê-la ou quer curtir ainda um pouquinho? Eu penso em defender, lógico, é dar continuidade e quem sabe aí em breve. A Holly Holm estava aqui assistindo da primeira fila, acha que ela pode ser de repente a próxima adversária? Então, a Holly Holm, eu acredito que seria uma grande luta nós duas, porque ela tem a luta em pé, ela gosta da luta em pé, eu acho que os fãs iam gostar e ela já lutou, nos fãs de 45, então quem sabe seria a próxima adversária aí, vamos ver. Gostou para terminar um recadinho para os fãs brasileiros? Daí galera, vocês que esperaram até agora, valeu a pena, estou levando para o Brasil, obrigado, eu quero ir em todos vocês. Cyber Nations, nação Ciborgue estava aqui, e eu estou no UFC por causa dos meus fãs, e eles vieram aqui prestigiar e eu só tenho que agradecer.